Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje vamos falar de gráfico dinâmico. Entretanto, nós vamos fazer um duelo. Um duelo não. A gente vai falar de dois tipos de gráfico. O uso da validação de dados ou da caixa de combinação. E aí você escolhe aquele que você achar mais interessante para criar um gráfico dinâmico. Vamos entender isso na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, hoje a gente vai falar de gráfico dinâmico e um duelo. Validação de dados ou caixa de combinação? O que você vai escolher aí para criar o seu gráfico dinâmico? Tudo depende. A gente vai entender as suas diferenças e trazer algumas informações que vão agregar aí cada vez mais no teu entendimento sobre o uso desse recurso. Tá bom? Então vamos pegar a planilha 1. Na planilha 1 a gente vai fazer a criação de um gráfico pessoal. Utilizando a validação de dados. Primeiramente, como que a gente entende a validação de dados? A validação de dados, pessoal, é um recurso que você vem aqui. Vai lá na guia dados. Aí você vem aqui. Validação de dados. E você pode utilizar a opção lista. E escolher aí um daqueles valores que você deseja. Aqui, por exemplo, a gente vai escolher as unidades. Um dos valores das unidades. Então quando a pessoa vir aqui, ela vai escolher. Tudo bem? A unidade. Escolhendo a unidade, eu quero que ela faça uma pesquisa. Tudo bem? E traga os valores de janeiro a junho. Que eu já vou deixar aqui embaixo. Tá bom? E aí a gente faz o que? Você pode fazer um PROC V. Igual PROC V. PROCURAR O LEST. Eu vou travar essa célula. Ponto e vírgula. Aqui na nossa tabela de dados. Vamos travar ela também. E trazer a informação do COO B1. Que vai trazer a informação da segunda coluna dessa matriz de dados. Ok? Ficando assim a fórmula. Então veja que trouxe o valor do LEST. Vou clicar e arrastar. Ele vai trazer todo mundo. Quando eu venho aqui e mudo. Ele vai mudar os valores. Trazendo a correspondência. Esses valores que ficaram nessa parte inferior. Eu utilizo para fazer o gráfico. Aí eu vou fazer um gráfico de colunas aqui. Olha lá que bacaninha. Tá? Professor, posso colocar o gráfico aqui? Se você colocar o gráfico aqui. Ele vai ficar sobreposto. A quem? A validação de dados. Então aqui eu vou tirar o título. Vou tirar a linha. Vou tirar os valores. Opa! Os valores aqui do eixo. Se eu conseguir clicar. O meu mouse pronto. Deixou. Vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui. E a área do gráfico. Eu vou aumentar ela bem até o topo. E aqui que vai ficar o título do gráfico. Vai ficar na parte externa. Tudo bem? Bom, quando eu venho aqui em mudo. Repare que ele traz a informação que a gente quer. Então vou colocar um rótulo de dados. Para deixar aqui mais bonitinho. Aqui eu vou selecionar essa planilha. Fazer uma formatação condicional. Nova regra. Fazer uma brincadeirinha. Quando uma dessas células aqui. F4. Uma, duas vezes. Igual ao valor deste valor da validação. Eu quero que ele coloque. Por exemplo, num tom de verde. Verde clarinho. Então quando a pessoa vem aqui e escolhe. Ela muda. Bacana, né? Esse tom de verde. Eu vou colocar um tom de verde também para o gráfico. Para ficar um visual mais interessante. Vamos pegar agora aqui também o gráfico. O fundo dele. Vamos colocar uma cor. Um tom escuro. A fonte em si eu vou passar para uma cor clara. Tudo bem? Aí aqui. A gente pode pegar essa linha. Pintar num mesmo tom de couro. Ou num tom de couro diferente. O que você achar. Eu acho que vai combinar um pouquinho mais. E aí eu vou trazer este gráfico. Bem juntinho aqui. Diminuir um pouquinho mais. E aí a gente coloca aqui. Análise de produção. Análise de produção. De produção. Análise de produção. Aí aqui. Unidade. Dois pontos. Aí a pessoa vem aqui e escolhe a unidade. Tá? Esses dois valores eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. E esse aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. E colocar em negrito. Tá? Olha a ideia do gráfico. Então aí a pessoa vem aqui. E escolhe. E ela tem ali o seu gráfico. Por validação de dados. É um gráfico dinâmico. Tudo bem? O próximo gráfico que a gente vai ver. Vai utilizar uma caixa de combinação. Para você ver um pouquinho das diferenças. E qual que você vai achar melhor. Ou pior aí. Para utilizar no teu dia a dia. Tudo bem? Mas antes de continuar. Deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel. Responsável pelo curso de Excel Online. Hoje eu estou mostrando para você. Como criar gráficos dinâmicos. Utilizando validação de dados. E caixa de combinação. Nesse comparativo. Para você ver aí. Qual que é a melhor solução. Para você aplicar no seu dia a dia. Bom. Quer aprender mais sobre Excel? Já sabe. Clicou no link. Visitou o site. Conversa com a equipe. No chat de atendimento. E faz a perguntinha. Tem cupom hoje. Quem sabe tem uma oferta exclusiva. Para você que está assistindo esse vídeo. Detalhe. É a primeira vez que você vê no canal. Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho. Para ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom. Aqui ó. Pequenos ajustes você poderia fazer. Né ó. Tá bom. Pequenos ajustes. Não precisaria ser nada grande. Aumentar um pouquinho mais a visualização. Clicar aqui no exibir. Mostrar. Vou ocultar as linhas de grade. Fica um visual um pouquinho mais interessante. Tá. Aqui pessoal. Um dos itens. Quando a pessoa olha isso. Ela não entende que é um gráfico dinâmico. Ela não entende que ela vem aqui. Então aqui talvez seja interessante você colocar num outro tom de cor. Né. Para a pessoa visualizar. Opa. Tem uma cor diferente ali. Vim aqui e clicar. Tá. Por quê? Porque isso daqui é uma célula. Né. Deixa eu pegar aqui ó. O exibir. Mostrar a nossa barra de forma. Se você vê isso daqui é uma célula. É a N3. Tá. Então quando a pessoa está visualizando assim. Ela não entende muito com clareza que ela precisa vir aqui e clicar. O que eu já vi. Tá. Já vi hein. Tem gente que acaba às vezes fazendo isso daqui ó. Você vai falar ok professor. Sim. Eu já vi gente fazendo isso. Tá bom. Onde é o contorno. Sem contorno. Aí depois vem aqui. Forma. Vamos fazer o triangulozinho. Coloca no tom mais claro. Coloca no tom mais claro. Entender que ela tem que escolher ó. Por quê? Porque a pessoa fala. Puxa vida. Onde que eu mudo? Ela não enxerga se tiver na mesma cor. Aí se tiver com um desenho. Algo que indique facilita pra ela. Tá bom. Vamos para o exemplo dois. No exemplo dois. A gente vai utilizar a caixa de combinação. Vou aumentar um pouco mais aqui o tamanho né. Pra você visualizar. E a caixa de combinação. Tá. Deixa eu pegar aqui ó. Guia. Cadê? Desenvolvedor. Inserir. Esse daqui ó. É um controle de formulário. Tá. Vou desenhar ele aqui. Vamos agora aqui ó. Fazer ó. Clicar em propriedades. Pra fazer as configurações. Então o intervalo de entrada. E o vínculo de selva. Eu vou vincular uma célula aqui ó. Abaixo. Tá. Quando a pessoa vem escolher aqui ó. Ele traz um número. E aí eu acabo utilizando uma outra função. Tá. Vamos copiar esse daqui pra cá. Usa a função índice. Que eu acho muito mais fácil da gente utilizar ela. Pra esse tipo de situação aqui ó. Vamos travar o intervalo. Ele aqui eu quero saber o número da linha. Tá ó. Vamos travar ela aqui também. O professor esqueceu aqui ó. Travou ela. E aí eu vou colocar aqui ó. Col. B. 2. Tá. Fecho parênteses. Olha lá. 1.640. Quando eu clicar e arrastar para o lado agora ó. Ele vai trazer todos os valores do oeste ó. Se eu mudar para o norte. Todos os valores do norte. Olha só. Professor e aquela validação de dados. Aquela validação de dados você poderia fazer assim ó. Índice. Seleciona aqui. Validação de dados. Perdão tá. É. Aqui no caso. É para você fazer a formatação condicional. Tá. Então lá. Vou selecionar os valores da tabela. Página inicial. Formatação condicional. Nova regra. E aí aqui ó. Neste intervalo. Intervalo. Igual. A esta célula aqui ó. Aí coloca lá o verde né. Que a gente está usando aqui nesse exemplo ó. Então eu também utilizo a função índice né. Neste intervalo. Para localizar aquela posição. Tá. E repare que eu tenho os valores. Agora o que eu faço. Eu vim aqui. Selecionei. E faço o gráfico também de colunas. Mas aqui eu não vou precisar apagar agora. Tá. Deixa eu clicar na linha que não está. Eu não vou precisar apagar gente. Deixa eu ajustar aqui. O título. Tá. O título eu vou levar para cá ó. A gente coloca aqui ó. Análise. Ou não. Desempenho. De produção. Tá bom. Fazer a brincadeirinha das cores que a gente fez né. A fonte em si. Adicionar um rótulo de dados. E agora esse gráfico ó. Eu vou recuar ele ó. Para esse objeto. Ficar sobreposto. Só que aqui aí. Você já vai entender já. Aonde que entram as diferenças né. Aqui você já vem ó. Aqui você já vem ó. E escolhe ó. Você já tem um elemento visual com toda característica visual que a pessoa entende. Que ela tem que vir aqui. Clicar. E escolher a informação. Tá. Ó lá. Então ela vem aqui. E escolhe. Ó que bacana. Já na outra situação. Você tem que quase que desenhar. Né. Para a pessoa ali. Entender. Aonde que ela deve né. Clicar. Né. Para fazer aqui. Fazer essa alteração. Então veja que são duas composições visuais. Similares. Entretanto a sua usabilidade prática. Vai depender do teu nível de conhecimento. E também do nível né. Da pessoa que vai fazer a visualização do gráfico. Falo para vocês. A questão da legibilidade. O modo interativo. O modo. Que é por exemplo da interface. Vamos falar de interface agora né. Bonita essa palavra. A interface desse gráfico. Fica muito mais fácil. Porque a pessoa já sabe. Ó. Tá vendo ali. Que ela tem um botãozinho. Indicando. Que ela tem que clicar aqui. Para fazer. Essa alteração. Então a validação de dados. Não é que ela não seja viável. Ela é. Também. Mas vai depender de como que você vai colocar essa visualização. Fácil. Às vezes você tem que colocar aqui ó. Escolha. A unidade. Né ó. Talvez tem que fazer algo nesse sentido. Para a pessoa ter que vir aqui. Clicar. Escolher. Né ó. Clique na unidade. Aí a pessoa vem. Clica. Vai aparecer a caixinha do lado. E ela escolha. Vai escolher. Aquela informação. Mas ambos. Tem o princípio básico. De gerar este gráfico. O gráfico dinâmico. Aí você vai utilizar. Aquele controle. Que você achar mais fácil. Aqui eu utilizei a função índice. E aqui eu utilizei o PROC V. Que consegue resolver esse tipo de situação. Também poderia utilizar a função índice. Tá gente. Em ambos. Iguais. Ok. Até o PROC V. Vai do teu nível de conhecimento. Nível de criar solução. Para você aplicar. Eu mostrei as duas funções. Para vocês verem. A usabilidade prática delas. Na criação dessas planilhas. Né. Para gerar esse gráfico dinâmico. Tudo bem. Professor. Eu já. Eu sei que existe. Eu só. Olha só. Eu sei que existe. Lá no inserir. Também ó. Esse. Essa caixa de combinação do controle active X. Sim. Existe. Tem diferença? Apenas visualmente. Tá ó. Você vai ver que ela tem um pouco mais profunda. Mas é questão de configuração. Tá bom. Mas tem sim. Aqui pessoal. Quando você for trabalhar. Aqui nas propriedades. Fazer a configuração desta caixa. Tá. Ela vai trazer o resultado. Por exemplo. Se fosse a unidade aqui. Como um nome. Um nome. Como um texto. Então. Você conseguiria fazer através do PROC V. Para localizar a informação. Tá. Esse é um detalhe importante. Ele tem outro detalhe. Você tem. Consegue aqui. Configurar a fonte. O tipo de fonte. A cor. Tamanho. Se eu clicar aqui em fonte. Você vai ver. Tem até o tamanho da fonte. Que eu posso colocar aqui. 20 por exemplo. Olha só. Então você consegue também. Fazer a configuração. De alguns outros valores. Aqui no List of Range. Eu vou colocar aqui. Do B4. Até o B8. Tá. E o Linked Cell. Eu vou clicar. Clicar não. Vou colocar aqui no B10. Tá bom. Então quando eu venho agora aqui. Deixa eu fechar. E tirar do modo de design. Quando eu venho aqui e escolho. Olha lá. Olha o tamanho que aparece. Diferente desse daqui. Esse aqui você não consegue configurar. Tá. A fonte. Esse sim. Só que ele vai trazer uma informação ali de texto. Tá bom. Deixa eu pegar aqui de novo. Opa. O modo de design. E ajustar. Então tem essas pequenas diferenças. Né. Dos controles. Do ActiveX. Para. Né. O. A caixa de combinação. Opa. A caixa de combinação do controle de formulário. Tá bom. Bom pessoal. Hoje eu conversei um pouquinho com vocês. Falei de gráfico dinâmico. Caixa de combinação. E validação de dados. E aí responde aqui embaixo na área de comentários. Qual que você prefere. Caixa de combinação. Ou. A validação de dados. Bom pessoal. Vamos ficando por aqui. E vou. Mas deixe o convite. Que é aprender Excel. Clica no link. E fixar no primeiro comentário. www.cursodexonline.com Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada profissão Michel. Pela sua didática. E passar seus conhecimentos. De forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel. Foi graças ao seu canal do Youtube. Ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas. De forma clara e objetiva. Não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre. Lhe abençoando. Por o Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha. Recomendo seu curso. Super recomendo. A todos que me procuram. E olha. Vamos. Obrigado.